Apertei, vamo pra dentro, vambora! Espera dentro do segundo! Vamo pra zona de segura! Vamo se rodando nesse carro! Dentro do carro! Tem um aqui atrás! Você chegou ao topo! Vem dentro do carro! Se revivo, se revivo, se revivo! Vem dentro do carro! Vem dentro do carro! Vem dentro do carro! Alguém me revivo aqui no canto! Se revivo! Estou aqui no canto! Estou aqui comigo! Estou aqui comigo! Estou aqui! Estou aqui! Vamo! Conseguimos! Conseguimos no caralho! Che! Saúda! Estou aqui na foto! Vila da caixa! Olha aí como estava Vitória! Estou aqui no canto! 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 Obrigado, fadiga, mano.